Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo tutorial pra vocês Mais uma vez apresentando um software de recuperação de dados Entrando nessa página, você já pode traduzir a página pra facilitar o entendimento É um software da empresa Wondershare, já trouxe outros vídeos pra vocês Desse software, ele agora na sua nova versão tá com as opções imperdíveis de recuperação Em diversas situações distintas, como por exemplo falhas de inicialização Desligamentos bruscos, enfim O diferencial desse software é que você pode recuperar os arquivos que foram perdidos Das mais diversas formas Aqui está listado as formas na qual você pode Recuperação de arquivos, documentos, imagens, músicas, vídeos, e-mails, qualquer arquivo de mídia Se você sofreu aí, como eles destacam aqui propriamente Exclusão acidental ou permanente, formatação, falha no sistema, ataque de vírus E mais outros motivos desconhecidos Todos esses motivos aí que eu falei pra vocês São bem difíceis de recuperar arquivos e você consegue recuperar através desse software O diferencial também é a recuperação de partição Alguma partição que for excluída, você pode recuperar a partição completa Isso é bem bacana também e diferencial Dados formatados, se você formatou o seu computador Você vai conseguir recuperar aí os arquivos do seu HD, do seu SSD, enfim Das mais distintas formas O que eu vou exemplificar pra você nesse vídeo é como recuperar arquivos de um pendrive Porém você pode, como eu já mencionei aqui, recuperar de todos os dispositivos HD, SSD, pendrive e outros dispositivos Em todas essas situações que eu mencionei pra vocês Dados perdidos acidentalmente, excluídos acidentalmente, formatado, partição, enfim Vocês clicam aqui pra baixar o software Na versão gratuita tem algumas limitações Certo? Já vou deixando adiantado pra vocês Na versão gratuita tem algumas limitações Mas na minha opinião, esse software da Recorret É o mais completo de todos Tanto que já trouxe outras vezes pra vocês E toda vez que lança a atualização eu trago novamente Ele é o mais completo de recuperação de arquivos Certo? E na versão completa você não tem nenhuma limitação logicamente E você pode usufruir do software nessas mais distintas situações de perda de dados Aqui estão os seus discos rígidos, né? Ou suas partições No meu caso tem aqui dois HDs com algumas partições distintas Tem também aqui locais específicos na qual você pode recuperar Como por exemplo lixeira Vai pesquisar por dados apagados, excluídos, enfim, somente da lixeira Ambiente de trabalho, pastas Ou nas formas que eu mostrei pra vocês anteriormente Que seriam aí perda de formatação Exclusão acidental permanente Ataque de vírus Você tem que ir diretamente no disco rígido, né? Pra recuperar Ou propriamente num arquivo específico Num erro específico que eu mencionei Que seria a recuperação após travamento do computador Isso aqui é muito interessante, pessoal Essa opção aqui, certo? E diferenciada também Mas pra facilitar ir no vídeo de hoje Vou mostrar a recuperação de todos os arquivos de mídia Vídeos, músicas, imagens também Tudo pelo pendrive recuperando 100% Bom, e agora eu inseri o pendrive aqui Pendrive de 4GB E ele não tem nada Porém ele tinha diversos arquivos Que eu formatei esse pendrive recentemente Foi formatado Todos os arquivos foram excluídos Tinha poucos arquivos Mas tinha um filme Tinha imagem, música, arquivo E também tinha documentos, né? PDF Nesse arquivo aqui de 4GB E agora eu vou tentar recuperar esses arquivos Independente de qual foi o método Na qual você perdeu os seus arquivos, pessoal Eu quero o importante salientar E que vocês entendam isso Independente de qual foi o método Que você perdeu os seus arquivos Com esse software você vai conseguir recuperar E com perfeição Muitos softwares você consegue recuperar Mas às vezes se for no caso músicas Vem danificada Com erros, imagens Vem com perda de qualidade Desse aqui você consegue recuperar o arquivo Com 100% da forma que ele era antes Até em caso de formatação de partições De recuperação de partições Então vou selecionar o caso pendrive Vou iniciar Aqui aparece o formato desse arquivo Que quer recuperar, né? Como é um software que tem a recuperação Sempre com grande êxito O tempo de busca pelos arquivos do pendrive Sempre é um pouco demorado Você pode ver aqui a média Quase 5 minutos Para fazer essa busca pelos arquivos Que você tinha no computador E é importante Mesmo que você encontre aqui O seu arquivo que você queria recuperar E o processo aqui ainda não terminou Você não pare e já tente recuperar Porque pode ser que o arquivo venha danificado Se você recuperar dessa forma Então espere terminar completamente isso aqui Para depois você recuperar aquele arquivo que você queria Porque com certeza ele vai ser encontrado Mas mesmo assim você aguarde aqui O processo total aqui de carregamento E por enquanto aqui do lado em formato do arquivo Você já pode ver os arquivos específicos aí Vídeos, áudios, documentos Diversos, né? Por exemplo, documentos Você tem aqui PDF Você clica aqui Já foi encontrado alguns arquivos PDF Áudio Foi encontrado algumas músicas com formato MP3 Vídeos em formato MP4 Foi encontrado aí Um vídeo Um outro vídeo Que era o filme que eu falei para vocês no começo Que eu sabia que ele estava aqui Entendeu? Então todos os arquivos você vai conseguir recuperar Com certeza Bom, e após o processo ser terminado Geralmente não demora aqueles 5 minutos Não demorou aquele tempo todo Certo, pessoal? No meu caso foi encontrado 21 arquivos naquele pendrive Vou clicar em OK E agora sim Eu posso vir aqui E selecionar o arquivo específico Na qual eu quero recuperar Aqui em caminho do arquivo Você vê quase todos os arquivos Aqui por tipo de extensão De formato Se é a imagem Se é documento E aqui os arquivos por categoria No caso aqui Diretamente no pendrive Eu quero recuperar alguns arquivos Eu quero recuperar Esta imagem Você pode selecionar aqui E dar uma pré-visualizada na imagem Certo, pessoal? Olha aqui a imagem Você pré-visualiza aqui E você já consegue ver Qual que era que você queria recuperar Eu quero recuperar este documento PDF Eu quero recuperar esta imagem Lembrando que você pode recuperar todos Certo, pessoal? Basta você selecionar aqui E você vai selecionar todos Mas eu quero apenas este documento Esta imagem Este vídeo E esta música aqui Lembrando que a música Você pode ver Ela tem quase 200 MB De quantidade significativa Eu vou clicar em recuperar Seleciona o local Na qual você quer recuperar Importante você não selecionar O mesmo local que ele estava No caso o pendrive Vou selecionar então O meu disco local D E vai recuperar Começa a recuperar os arquivos Já abre a pasta Que foi recuperada aqui E está aqui os 3 arquivos Documento PDF Uma imagem E um vídeo Certo? Uma imagem que era uma foto Recuperada E um vídeo também Em formato MP4 Que foi recuperado E um arquivo também em PDF Certo? Recuperado nos mesmos tamanhos Que tinha 26 MB Esse vídeo A imagem aí Com 6 MB E aqui você pode ver 26 MB o vídeo 6 MB a imagem E é isso pessoal Basicamente isso E lembrando que Você pode também Recuperar Não somente do pendrive Mas de todos os seus dispositivos Aqui que você tenha Das mais diversas formas Que você tenha perdido Os seus arquivos Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Novamente lembrando Que se você quiser utilizar O software sem restrições Você tem que adquirir o produto Ou seja Comprar a versão Paga do produto Mas você pode usar A versão gratuita Com algumas restrições também Como eu mencionei No começo do vídeo Então é isso Deixe o like É muito importante Deixe seu comentário Também abaixo E se inscreva no canal E ative as notificações Até o próximo vídeo E valeu